Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje, gente, eu vim trazer uma sobremesa maravilhosa pra vocês com apenas 3 ingredientes. É um pavê de chocolate, gente, super rapidinho de fazer. Fica maravilhoso. Vamos começar a receitinha? Bom, gente, pra começar, em uma panela eu já tenho 300 gramas de chocolate ao leite, mas quem prefere pode estar usando meio amargo também, tá? Vou ligar meu fogo e vou colocar aqui também, junto, duas caixinhas de creme de leite. E, gente, pra fazer essa base, pra fazer esse creme é bem simples. Agora a gente vai ficar mexendo aqui tudo até derreter por completo, tá? Não tem segredo pra fazer, gente. Quem preferir, quem tiver micro-ondas, também pode estar fazendo no micro-ondas, tá? Coloca lá 15 segundinhos, dá uma mexidinha, coloca mais 15, até derreter todo o chocolate e aí finaliza com o creme de leite, misturando, tá? Quem gostar de chocolate branco e quiser fazer com chocolate branco também dá certo, tá, gente? Mesma coisa. Ó, gente, como vocês podem ver, já tá começando a derreter tudo, ó. É bem rapidinho, tá? É aquela sobremesa que chega uma visita aí, ó, alguma coisa, gente. Você vai lá preparar rapidinho, rapidinho, fica pronta. Prontinho, gente, já derreteu. Olha só que bonito que fica. Ele vai ficar líquido assim mesmo, por enquanto, mas depois que levar na geladeira ele endurece, tá, gente? Agora eu vou desligar o fogo e vamos lá montar o nosso pavê. Bom, gente, aqui agora eu já tenho uma travessinha pequena e tenho aqui também um pacote de bolacha maisena. Eu vou estar colocando aqui, gente, agora pra montar no fundo um pouco do chocolate. Quem preferir pode estar deixando esfriar, tá? Eu vou fazer aqui ele quente mesmo, porque eu tô com um pouquinho de pressa. Eu vou fazer com bolacha maisena, mas quem preferir pode ser bolacha de chocolate também, tá? Fica a critério de vocês. Ó, já fiz uma camada de bolacha, faz outra camada com chocolate. E assim por diante, tá, gente? Até acabar todo esse nosso creme. Não precisa molhar no leite, gente. Como vocês podem ver, o nosso creme tá líquido ainda. Então ele vai umedecer bem essas bolachas, tá? Eu vou terminar tudo aqui, depois eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, eu vou fazer aqui a última camada de bolacha, tá? Um pedaço quebradinho aqui, tô aproveitando. Eu usei um pacote e meio de bolacha maisena aqui, tá? Agora eu vou finalizar com o restante do chocolate aqui por cima. Pega uma colherzinha, espalha bem. Ó, gente, deu certinho nessa travessa, tá? Agora eu vou levar lá na geladeira por uma horinha, ou até que você perceba que ficou bem firminho. Bom, gente, agora eu vou tá tirando um pedacinho aqui dessa maravilha, pra vocês tá vendo de pertinho, tá? Olha só isso, gente. Bem de pertinho aqui, pra vocês verem como fica. Fica maravilhosa essa sobremesa, tá? Vale super a pena tá fazendo aí na casa de vocês. Bom, gente, agora eu vou colocar aqui no pratinho, pra vocês tá sentindo a textura. Quanto mais tempo você deixar na geladeira, mais firme fica, tá? Olha só isso, gente, que delícia. A bolacha ficou bem molinha. Tá maravilhosa essa sobremesa, gente. E esse vai ser o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. E até a próxima. Tchau! Tchau!